Olha aqui, olha pra cá Isso, ó, dá uma pose Olha pra cá, olha pra câmera Diga X Olha, Janjuba Diga X, Janjuba Isso, dá um sorrisinho, vai Faz cosquinha Ai, que linda Olha pra cá, olha pra cá Tira a foto, tira Tira a foto, ó Pobre Silvia, fica assim, ó Foto, foto, foto Foto